... Quero dizer que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro solucionou um caso cruel, um caso covarde e totalmente desarrasoado. Nós estamos diante de um fato que o povo brasileiro não admite um comportamento desse. O povo brasileiro é um povo hordeiro. Então, a minha primeira fala é pedir desculpa a toda a população grega em razão do fato que aconteceu. Ela nega a participação dela no crime do companheiro dela, o embaixador. Bom, diante disso, a gente formalizou todos os atos, instruiu o procedimento do inquérito policial, e aí nos representamos pela prisão temporária dos três. Cada um responderá na medida da sua participação, na medida da sua atividade, da sua conduta. Hoje, o juiz acabou de decretar a prisão temporária da senhora François, do Sérgio, policial militar, e do Eduardo, que é o primo, onde todos estão presos temporariamente por 30 dias pela morte do embaixador. Chegou a comentar alguma coisa com a senhora? Não, ninguém sabia, ninguém viu ela. A gente só vai fazer ela, ela vai botar o som na televisão. Por que não sei? Não tem nada. O que é isso? Eles brigavam, o que é o embaixador? Está na mão de Deus, na guarda da justiça, agora vai resolver. Vamos esperar, aguardar agora. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Obrigado.